Música Os irmãos e irmãs, o Evangelho desse próximo domingo, Jesus conta a parábola dos dois filhos que são convidados a trabalhar na vinha do Senhor. O Evangelho está no texto de Mateus 21, 28 a 32, capítulo 21, versículos 28 a 32. O contexto da parábola diz o seguinte, que esses dois filhos são convidados para trabalhar na vinha, mas um diz que vai e acaba não indo. E depois o outro diz que vai, mas acaba, aliás, diz que não vai, mas acaba indo. Bom, isso serve, Jesus conta esse trecho, essa parábola, sobretudo para os sacerdotes e os anciãos do povo de Israel. Eles não acolheram, na verdade, a prática da palavra de Deus. Por isso que Nosso Senhor também diz, né, bem-aventurados aqueles que ouvem a minha palavra e colocam em prática. Isso pode também acontecer com cada um de nós. Quantos de nós, de repente, fomos batizados, quantos receberam o batismo, e depois, ao longo da vida, se distanciaram de Deus. Quer dizer, num primeiro momento também diz sim, mas depois acabam dizendo não. Mas também acontece de muitos pecadores, como, por exemplo, os publicanos, prostitutas, igual Jesus mesmo fala no Evangelho, diz que precederão no reino de Deus. Quer dizer, esses que num primeiro momento não acataram a palavra de Deus, mas depois se arrependeram e acabaram tornando seguidores de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no próprio Evangelho, nós vamos encontrar muitos exemplos disso. Por exemplo, até aquela mulher pecadora que estava na casa de Simão, né, que ela se converteu, né, tornou-se seguidora de Jesus Cristo. Também podemos lembrar de Maria Madalena, que Jesus tirou os sete demônios, depois tornou-se seguidora do próprio Cristo. Também Zaqueu, e tantos, tantos, que são esses exemplos para nós. Podemos também lembrar de São Paulo. São Paulo também foi aquele que, num determinado ciclo da vida, ele se converte e torna-se o grande seguidor de Jesus Cristo. E também podemos lembrar do próprio Santo Agostinho, que tornou-se, depois de um certo tempo na vida também, se converte e torna-se o grande Santo Agostinho. Que isso sirva, então, para cada um de nós, que esse domingo, essa reflexão da palavra de Deus, possa também nos ajudar a ser sempre mais conscientes da nossa responsabilidade em ser como esse filho que foi trabalhar na vinha do Senhor. O importante é isso, é também estar na vinha do Senhor, é executar alguma atividade na vinha do Senhor. E essa vinha do Senhor é uma vinha que não tem fim o trabalho. Continuamente nós também somos convidados a chamar outras pessoas a trabalhar na vinha do Senhor. Peçamos ao Senhor, então, que nos dê essa graça, para que possamos sempre ser esses bons, estar sempre entre os bons operários da vinha do Senhor. Assim seja, um bom domingo para todos. Amém.